Com esse método, você pode criar uma paleta de cores exclusiva e única, que só você no mundo vai ter. Você quer descobrir que método é esse? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Olá, meu nome é Thais Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E hoje nós estamos no último vídeo de uma série de vídeos onde nós falamos sobre colorimetria. E nesse vídeo você vai aprender a fazer os testes práticos para descobrir qual é a sua paleta, a sua cartela de cores exclusiva. Que ninguém no universo vai ter uma igual a sua, só você vai tê-la. E ao longo desse vídeo você vai entender por que que isso é uma verdade. Então vamos começar entendendo do que você vai precisar para fazer essa análise. Eu acredito que é uma das análises mais baratas que você vai fazer na sua vida. Você só vai precisar da luz solar, que é de graça, o sol é de graça, né? E você vai precisar do seu celular. É claro que nós vamos utilizar alguns aplicativos e algumas ferramentas ali dentro do seu telefone para que você consiga chegar ao número mais próximo possível dentro de uma escala de cor ou então a uma tonalidade específica. Mas isso é algo muito simples de fazer e eu vou colocar aí na tela para vocês um passo a passo de como a gente vai fazendo essa análise. E no vídeo onde eu falei sobre o método Zyla, explicando o que é esse método, como que você consegue utilizar essa ferramenta, eu expliquei o que cada uma das cores significa e o que você precisa fazer para encontrá-las. Mas nesse vídeo, como é um vídeo prático para que você consiga colocar em prática aí na sua casa e chegar a um resultado, eu irei dar alguns direcionamentos para que você faça essa análise da forma correta. A primeira coisa que eu já falei nos outros vídeos dessa série e vou repetir novamente porque eu preciso enfatizar isso, é que você esteja o mais natural possível. Então, de preferência que você esteja sem maquiagem alguma e que você tenha algo que isole o seu colo. No caso, a gente precisa deixar o colo o mais amostra possível. Então, se você tiver um sutiã ou então um top ou então uma blusa sem alça, que seja um tonzinho de bege, de caque ou então de nude, o mais próximo possível do seu tom de pele, melhor, porque isso vai te ajudar a chegar a um resultado correto. E você vai precisar utilizar um aplicativo ou então algum software que você consiga fazer a colorimetria, a parte de colorimetria com os pontinhos ali, com os risquinhos para conseguir identificar. Isso parece ser muito complexo, mas não é. Você pode utilizar o Instagram, eu não indico, mas se por acaso você não tem muita habilidade de lidar com essas ferramentas, o Instagram pode ser uma boa opção, mas lembre-se que o resultado pode não ser o ideal, ok? Porque a gente tem um espaço ali limitado. Mas você pode utilizar também uma outra ferramenta que é gratuita, chamada Canva. E no Canva a gente consegue jogar a nossa foto lá e fazer ali com a lupinha, pegar o pontagotas e colocar ali em cima de cada área do nosso rosto, da nossa pele, para conseguir identificar qual é a tonalidade que nós precisamos. E esse método, ele é muito minucioso. Diferente do método sazonal expandido, que é um pouco mais geral, um pouco mais amplo, o método Zyla, ele é muito específico. Como eu disse no começo desse vídeo, você vai ter uma cartela que é única, que só você no universo vai ter, porque nenhum outro ser humano vai ter as mesmas cores exatamente iguais às suas, que você vai encontrar na palma da sua mão, na cor dos seus olhos, dos seus cabelos, do rosado que fica a sua bochecha quando você fica envergonhada. Ninguém no mundo vai ter essas cores exatamente iguais. Então, é necessário que você treine o seu olhar e você tenha uma sensibilidade bastante aguçada para conseguir identificar essas sutilezas, esses pequenos detalhes, esses pequenos nuances entre as cores, porque isso vai ser muito importante para essa análise. E o objetivo dessa análise é encontrar a cor que mais harmoniza com a sua beleza. A cor, ela não deve contrastar, ela não deve chamar mais atenção do que o objeto que está sendo observado ali naquele momento. Então, se você está procurando a sua cor paixão, que nós chamamos dentro do método Zayla, essa cor, ela não pode chamar muita atenção. Ela tem que se misturar. Dentro ali da sua foto, ela precisa se misturar ali nas cores já existentes em você, de forma que ela fique harmônica. Ao mesmo tempo que ela vai chamar atenção, que ela vai trazer ali um aspecto mais corado, um aspecto mais saudável para a sua pele, ao mesmo tempo que ela vai realçar a sua beleza, ela também vai se camuflar, ela também vai sumir ali no meio, como se tudo aquilo ali que está naquela foto fizesse parte de uma coisa só, que é você. Como se fizesse, como se fosse algo tão harmônico a ponto de você não conseguir identificar qual cor é qual. Elas se misturam de uma forma que fica muito natural. E é essa a nossa intenção nessa análise. Então, vamos começar a fazer a análise e a descobrir cada uma dessas cores. No vídeo em que eu expliquei sobre o método Zayla, eu disse quais são cada uma dessas cores e agora eu vou te explicar como que você consegue encontrar essas cores que já existem em você, porque o método é baseado nas cores que já existem em você e você só vai descobrir que cores são essas e replicá-las na sua maquiagem, na sua vestimenta, nos seus acessórios, para que você tenha uma imagem o mais harmônica possível. Vamos começar pela cor romântica, ou que nós chamamos de cor paixão, que é a cor mais intensa, aquela cor que te traz, que te evoca aquele sentimento de paixão. Essa cor ela é vibrante, mas ao mesmo tempo ela não tem um contraste absurdo com a sua pele, com as suas cores, ok? Geralmente ela é utilizada em batom, em vestidos, e como diria Audrey Hepburn, toda mulher tem o seu tom de vermelho. E a cor romântica é a sua versão de vermelho, e cada uma de nós vai ter uma versão diferente de vermelho. E para identificar essa cor, nós vamos tirar uma foto da nossa palma da mão, independentemente de qual palma você escolher, ok? Pode ser qualquer uma das duas. Mas, como eu já disse, você precisa estar exposta à luz natural indireta. Você não vai estar exposta de frente para o sol, com o sol batendo na sua cara. Não, não é assim. Vai estar de dia, vai estar sol, vai ter a incidência solar, mas ele não está diretamente sobre você, como um holofote, ok? Está claro lá, e você só chega perto da janela ali, ou perto de uma porta, de uma varanda, onde a luz do sol, ela consiga iluminar o seu rosto. E no caso agora, nós estamos falando da palma da nossa mão. Então, você vai fazer aquele testezinho que nós fazemos contra a luz, e você vai ver, quando cria sombra, é porque você está contra a luz. Aqui, por exemplo, está criando sombra, porque eu estou de frente para uma fonte de iluminação, que é o refletor, e ela está criando uma sombra. Quando eu viro de costas, aí a minha palma da mão já não tem mais sombra, porque agora eu estou de frente para o segundo refletor que está aqui atrás de mim. E é assim que a gente vai fazer essa análise. Você vai colocar a palma da sua mão de frente para a luz, ou seja, você vai ficar de costas para a luz, e a sua palma vai ficar de frente. Então, evita colocar a palma aqui na frente do seu rosto. Coloque ela mais na lateral, porque assim ela vai ficar diretamente de encontro à luz solar. E aí você vai analisar, você vai olhar para a palma da sua mão e você vai passar alguns minutos ali, analisando as cores, quais são as nuances, qual é o tonzinho de rosado. Nessa parte aqui das dobrinhas, tem um tom de rosado um pouco mais profundo. Na outra parte aqui, nesse cantinho, nós temos um tom um pouquinho puxado para o bege, na ponta dos dedos já é uma outra tonalidade. E aí você vai explorando essas nuances de rosado, de avermelhado, de alaranjado, aí vai do tom, da tonalidade da palma da sua mão. E você vai tirar uma foto da palma da sua mão. Depois de você passar um tempinho ali analisando, identificando essas sutilezas, essas nuances de cores, você vai tirar uma foto. E o ideal é que essa foto seja o mais próxima possível da cor real. É claro que nós temos o celular, cada câmera, cada tela vai ser diferente, mas que você chegue ao mais próximo possível da cor natural. E essa foto não precisa ser tirada em um ambiente qualquer, ok? Você precisa isolar. Então você vai pegar uma folha de papel ao maço, ou então papel A4, que nós chamamos, que é aquela folha branca, normal, número A4, se eu não me engano, é o tamanho. Pode ser maior, pode ser menor, pouco importa. Mas você vai colocá-la atrás da sua mão. Então você vai isolar, vai ter aquele papel branco ali isolando o ambiente. E você vai tirar uma foto bem ali próxima da sua mão, da palma da sua mão, de forma que você pegue todos os dedos. E você vai tirar essa foto sem nenhum acessório, sem anel, sem relógio, para que a gente consiga ter uma análise bem fiel. E para encontrar a cor romântica, você vai beliscar a ponta do seu dedo. Geralmente nós fazemos esse movimento aqui, ó. Nós seguramos a ponta do dedo durante uns 10 segundos e depois nós soltamos. E a cor que aparecer é a nossa cor paixão, que nós chamamos de cor romântica. Ou você pode segurar durante alguns segundos. Por favor, não é para vocês esganarem o dedo, tá? Porque senão ele vai ficar roxo. E não é essa a intenção. É apenas uma pressão, uma leve pressão. Não pode ser muito leve também, porque senão ele não muda de cor. A gente precisa que ele mude levemente de cor. Então, no máximo ali uns 10 segundos, ok? Você aplica um pouco de pressão, segurando assim, ó. Fazendo uma pinça com o dedo e você vai segurar, fazer uma leve pressão. E aí você vai chegar na sua cor romântica. É claro que a sua mão precisa estar limpa. Não pode ter resquice de maquiagem nem nada disso. Se você estiver sem esmalte, é melhor, porque isso ajuda o nosso cérebro não ficar poluído com aquela cor, ok? Então, prefira fazer sem esmalte. Mas se por acaso você estiver com o esmalte neutro branquinho, como esse que eu estou utilizando, pode ser que não faça tanta diferença, tá? Então, é só você virar assim e fazer a pressão que você vai conseguir identificar. E aí você tira uma foto, se você conseguir tirar. Eu não consegui sozinha, porque eu estava utilizando as duas mãos. Mas aí você tira uma foto desse momento e aí você consegue identificar. Isso é muito bom para escolher batom. Então, geralmente em loja, tem aquelas amostras com os batons. E você vai na parte de rosados ou então de nudes e você aperta o seu dedinho. 10 segundos e você vai passando ali os batons. Naquele que ficar mais próximo, aquele é o seu tom de batom. Ideal, que vai realçar mais a sua beleza. Agora vamos para a cor de essência. Essa cor é como se fosse a sua tonalidade, a sua versão de nude. É a cor que mais vai harmonizar com o seu tom de pele. Então, essa cor ela meio que vai sumir no seu tom de pele. Ela é a cor ideal, a cor que mais vai harmonizar, que mais vai se misturar com o seu tom de pele. E essa cor é muito bacana para você utilizar em peças que você precisa trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de delicadeza e também transparência. Então, você vai pegar essa foto da sua mão e você vai colocando a lupinha e você vai mesclando as cores que você acha que façam mais sentido, que estão mais próximas. E essa cor ela precisa sumir ali no meio. Ela precisa se tornar uma só com a foto da palma da sua mão. Então, você vai ali testando, pega uma cor, testa, pega outra cor, testa, coloca o contador de gotas ali em cima para você identificar qual é a tonalidade. Bota em um lado da mão, bota no outro lado, bota na ponta, bota no meio. E você vai tentando ali, vai testando, até que uma cor vai harmonizar. Ela não vai destoar, ela não vai chamar tanta atenção, mas ao mesmo tempo ela não vai sumir completamente. Ela vai estar ali, mas ela vai estar tão harmônica com a palma da sua mão que aí você vai conseguir saber que aquela é a sua cor de essência. Lembrando que não é indicado utilizar essa cor em ambientes corporativos ou no seu trabalho, por exemplo. O ideal é que você utilize essa cor em momentos mais relaxados. Momentos de relaxamento, de divertimento, com a sua família em casa, por exemplo. Porque ela é uma cor que é muito íntima, se eu posso assim dizer. Então, o ideal é que você a utilize em momentos mais íntimos. Agora vamos falar da cor dramática, que é a sua versão de azul. Mas antes de nós falarmos dessa cor, eu preciso te fazer um pedido. Por favor, curta esse vídeo, compartilha com uma amiga e utilize a ferramenta nova aqui do YouTube chamada Hype Park. É só você arrastar os comentários para o lado e clicar ali e conseguir dar o seu hype. Porque quanto mais pontos de hype nós acumularmos, nós subimos no ranking de indicações aqui do YouTube. Então o canal tem mais visibilidade e consegue alcançar cada dia mais mulheres. A cor dramática, ainda que ela tenha um maior contraste, ainda assim ela harmoniza com a sua beleza. Ela traz esse ar mais vivo e brilhante para a sua pele. Ela vai realçar os seus traços naturais. E é interessante que vocês entendam que a cor ideal, as cores ideais, elas sempre vão realçar a sua beleza independente de maquiagem. Por isso que nós fazemos essa análise sem maquiagem alguma. Porque elas vão trabalhar ao seu favor. Elas vão fazer com que a sua beleza natural brilhe. Então, independente de maquiagem, você vai estar belíssimo utilizando essas cores. E nós vamos encontrar essa cor nas veias do nosso pulso. Nós vamos analisar qual é a cor predominante. Se é uma cor mais azulada, se é um azul mais esverdeado. Lembra que nós falamos que esse é o nosso tom de azul. É a nossa versão de azul. Mas existem centenas de milhares de nuances de azul. E é claro que cada uma de nós vai ter uma veia ali, as veias, em uma tonalidade predominante. Algumas pessoas têm as veias mais arrocheadas, outras mais esverdeadas. Eu, por exemplo, tenho as duas. Eu tenho tanto as esverdeadas quanto as arrocheadas. Porque eu tenho o subtom de pele puxando ali para o neutro. Mas isso não é um problema. Você vai procurar aquela que predomina. Aquela que domina a cena. Ainda que tenham outras ali em segundo plano, tem uma que vai dominar. E é essa tonalidade que você vai buscar. Então você vai colocar a lupinha ali. E você vai procurar a tonalidade que mais se aproxima do azul que faz a sua pele brilhar. Agora vamos para a nossa cor enérgica. E existem duas cores que nós vamos encontrar nos nossos olhos. Uma na parte de fora, no anel dos nossos olhos, que é a parte mais escura. E a outra é dentro da íris mesmo, onde tem ali a cor dos nossos olhos. A parte mais clara. A nossa cor enérgica vai ser encontrada na parte mais escura da nossa íris. Então o ideal é que você exponha os seus olhos à luz solar indireta, como eu já falei anteriormente. E aí você vai tirar uma foto, fazer um vídeo dos seus olhos. Ou então analisar somente ali no espelho. Mas eu sugiro que você tire uma foto para depois você utilizar a lupinha. Então o ideal é que você analise cuidadosamente essa etapa, porque ela é muito importante. Essa cor enérgica é a cor que nos traz um pouco mais de vivacidade. Ela traz um pouco mais de alegria, se eu posso assim dizer. Nós conseguimos utilizá-la de uma forma belíssima dentro da nossa comunicação visual. Então ela deve ser utilizada nos seus acessórios, nas suas joias. Quando você vai viajar, quando você precisa de um pouco mais de ânimo, é essa cor que nós utilizamos. Depois nós temos a nossa cor tranquila. Nós chamamos de cor tranquila, porque ele é o tom mais claro da sua íris. Você vai encontrar essa cor na parte mais clara dos seus olhos. E aí é interessante que você analise todas as nuances. E você procure identificar as cores que mais se replicam. Porque um olho ele não tem uma cor só. E um olho castanho, raramente é só castanho. Geralmente nós temos várias nuances. Se você olhar bem de pertinho ali, colocar o seu olho contra a luz. E você olhar bem de pertinho, pegar o espelho e olhar. Você vai ver que tem umas pontinhas de castanho, umas pontinhas de marrom. Você tem umas pontinhas... Se o seu olho é azul, tem uma parte que é um pouco mais azulada e escura. A outra uma azulada um pouco mais claro. Uma parte mais esbranquiçada. E assim, mais acinzentada. E assim você vai descobrindo que cores são essas. E a cor que mais se repete. As tonalidades que mais se repetem. Essa é a sua cor. Essa vai ser a sua cor tranquila. E essa cor deve ser utilizada em momentos de relaxamento. Momentos que você precisa revigorar as suas energias. Ela deve ser utilizada em momentos mais tranquilos, mais relaxantes. Ou até na decoração da sua casa também. Porque, veja, temos uma paleta exclusiva que você pode replicar em tudo que você quiser. E por último, nós temos a sua cor formal. Que seria a sua versão de preto. E essa cor é encontrada também nos seus olhos. Mas agora, no anel ao redor da íris. Essa parte mais escurinha em volta da parte que tem a cor dos nossos olhos propriamente ditas. Esse anel em volta antes de chegar na cor. Que fica entre a parte branca e a parte colorida dos nossos olhos. E você vai identificar que cor é essa. Geralmente ela é uma cor profunda, uma cor escura. Mas ainda assim ela não contrasta com a sua beleza. Ela se harmoniza porque essa cor já existe em você. E geralmente essa cor é replicada ali na nossa natureza. Na cor dos nossos cabelos. Ou então nos pelos do nosso corpo. E aí a gente consegue identificar que cor é essa. E utilizá-la como a nossa versão de preto. Essa cor deve ser utilizada em momentos que você precisa transmitir poder. Autoridade. Você precisa de um levante ali na sua autoestima. E ela consegue ser replicada lindamente no seu dia a dia. Porque é uma cor muito versátil. Nós chamamos de cor formal por conta disso. E como o nome já diz, você precisa investir em peças mais formais. Então um blazer, um vestido de noite. Você pode utilizar também coletes, calças alfaiatadas. Que tragam essa cor nela. Porque isso vai trazer um tom mais de formalidade. E vai te ajudar a se vestir melhor. E nós temos mais duas tonalidades de cor. Que nós chamamos de cores diárias. Para você utilizar no seu dia a dia. Ou então nós chamamos de cores mais informais. Ou neutras, como você preferir. Essas duas cores vão ser encontradas no nosso cabelo. E você vai analisar a parte mais escura do seu cabelo. E depois você vai analisar a parte mais clara do seu cabelo. Que geralmente é a ponta do cabelo. Que geralmente é a mais clarinha. E você vai identificar essas duas cores. E você também pode replicá-las no seu dia a dia. Para conseguir utilizá-las como cores neutras. E complementá-las com as outras cores que você já descobriu. Elas servem como se fosse uma base para você conseguir montar looks. E trazer aí mais criatividade. E o interessante dessa teoria é que ela te obriga a olhar com mais carinho para si. Então leve esse momento como um processo de... Uma jornada de autoconhecimento. De descoberta. Se olhe com mais carinho. Se olhe com mais estima. Se olhe no espelho. Olhando. Tentando identificar não apenas as cores. Mas identificar a mulher que você é. Faça disso um momento poético. Faça disso um momento especial. Quando você terminar de fazer ali as análises. Pega ali um suco. Um chá. Um café. Bota uma máscara no rosto. Senta para assistir uma série. Como uma pipoca. Faça disso um momento especial. Faça disso uma jornada de descoberta. Muito especial. Porque isso ajuda bastante na nossa autoestima. E nós não estamos falando aqui somente sobre cores. Nós estamos falando de realce de beleza. Nós estamos falando de levante de autoestima. E é isso que eu quero que vocês levem para dentro da casa. E do guarda-roupas de vocês. Não apenas cores. Acima da moda. Acima das teorias. A mulher. A pessoa que você é. Então eu quero te fazer esse convite. De se olhar com um pouco mais de carinho. Com um pouco mais de amor. Que a gente às vezes se trata tão mal. E nós tivemos uma live fazendo perguntas e respostas. Eu respondi as perguntas de vocês. Tivemos ali uma interação bem bacana. E essa live só ficará disponível até a semana que vem. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E vou deixar aqui no card também. O link dessa live para que você consiga assistir. Se por acaso você não estava ao vivo com a gente. Estava trabalhando. Tinha compromisso. Não conseguiu. Fique tranquila que você consegue assistir ainda essa live. Todas as lives aqui do canal. Elas ficam disponíveis por mais ou menos uma semana ali para o público geral. E depois disso elas são privadas para o público no canal de membros. Nós temos uma comunidade exclusiva de membros. E essas lives ficam salvas e gravadas lá dentro dessa comunidade. Então se por acaso você não assistiu a nossa live. Assista antes que ela entre para dentro do grupo de membros. E aí você não vai conseguir mais assistir. A não ser que você se torne uma seguidora fiel aqui do canal. E outro detalhe muito importante. É que você pode misturar. Você pode fazer fusões entre essas teorias. Nós temos a teoria de David Kibbe. Que fala sobre os tipos de corpos. O formato dos corpos. Como que você consegue vestir cada um dos tipos de corpos. Valorizando a sua beleza natural. Independentemente se você se encaixa dentro dos padrões de uma mulher bonita. E corpuda da sociedade. Ou não. Então você consegue trazer harmonia. Trazer beleza. Trazer sofisticação. Elegância. Para qualquer tipo de corpo. Independentemente de qual ele seja. Então você precisa se abraçar. E entender que você é uma mulher única. E na teoria das cores também. Isso não é diferente. Então se por acaso você não assistiu a série. Falando sobre The Kid Body Types. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa. Dessa série que foi muito bacana também. Vocês adoraram. E se por acaso você ainda não assistiu. Maratone esse fim de semana. Essa série. Porque é muito bacana. E você vai descobrir coisas sobre você. E sobre o seu corpo. Que ninguém antes te falou. Então eu espero que você aprenda bastante. Que você se enriqueça de conteúdo. E que eu consiga agregar de alguma forma. Na sua vida. E nos seus estudos. Agora comenta aqui embaixo. O que você achou dessa série. Falando sobre colorimetria. Foi uma série muito bacana. Que eu tive o maior prazer de gravar para vocês. E eu estou muito feliz com o feedback. E os comentários de vocês. Eu realmente fiquei muito feliz. Com o resultado dessa série. E eu espero que agora o seu mundo seja mais colorido. E você consiga se vestir cada vez melhor. Valorizando a sua beleza natural. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. E nas próximas séries aqui do canal. Um grande beijo no seu coração. Tchau. Tchau. Vamos lá.